Olá, pessoal! Que bom estar aqui de novo no Diálogo das Quinta-feiras, dialogando com vocês e, de vez em quando, a gente consegue trazer gente importante aqui. Hoje nós vamos dialogar com uma fera do movimento popular, com a Carmen Silva, do movimento do pessoal sem teto, esse pessoal urbano que não tem onde morar e que estão organizados. Então, vamos contar um pouco para vocês do que é essa história. Mas, antes, não se esqueçam de dar aí os likes, curtir, bater lá no sininho do YouTube. Se inscreva lá no canal do YouTube, você verá esse vídeo e os outros que nós temos na Videopeca. São todos vídeos muito bons. Estão lá à disposição, na nossa Videoteca. E, para continuarmos no exercício dessa profissão de jornalista independente, não se esqueça de fazer uma assinatura solidária. E, olha, agora, você fazendo essa assinatura solidária, você vai ganhar um livro. um livro que conta aí... É uma cartilha para a gente enfrentar o fascismo. É uma cartilha. que é uma publicação virtual para você entender o que é que realmente está ocorrendo no país, que espécie de crise nós estamos vivendo. E como sair dela, não é? A gente mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra. Então, a gente tem que mostrar a crise e mostrar a saída também para a crise. Eu acho que, dialogando com a Carmen, nós vamos também ter alguma ideia de como sair com a crise. Porque, do meu ponto de vista, só o povo organizado salva. E aí, Mari? E aí, Carmen? Olá! Como é que você está? É um prazer imenso estar aqui com você, que é uma guerreira desse mundo maluco, esse mundo louco que é São Paulo. São Paulo talvez não é só a maior cidade, o maior centro urbano da América, da nossa América Latina, mas é a cidade mais injusta também. Isso. Então, Carmen... Olá, pois não. Pois não, Paulo. Você não é de São Paulo, não é? Não, não, eu sou de origem nordestina, eu sou baiana. Você é baiana. Meu avô também era baiano. Oh, que bom. Não deve... Mas no Brasil inteiro, todo mundo é baiano, né? Ou é descendente. Porque o Brasil nasceu na Bahia. Pois é. Todos são netos ou bisnetos ou filhos de baiano. O Brasil nasceu na Bahia. Então, ninguém pode negar a origem nordestina. Então, você chegou aqui faz tempo? Eu cheguei em São Paulo na década de 90. Exatamente há 27 anos eu estou aqui em São Paulo. Chegou e não tinha onde morar? Não, não. Cheguei e não tinha onde morar. Fui morar de favor, mas não dá certo morar de favor. Então, de favor, fui parar na rua, na rua fui para um albergue. Do albergue eu conheci o movimento Moradia. E trabalho? Você conseguiu o trabalho? Olha, eu sou de uma origem de filha de militar. Eu tive bons estudos. Eu sempre trabalhei em Salvador na área administrativa. Vim com a ilusão para São Paulo, achando que aqui eu ia mudar o mundo, ia mudar a minha vida, ia mudar o mundo. mas quando eu cheguei aqui me deparei com outro Brasil. Brasil excludente. Inclusive, por mais que eu seja baiana, seja brasileira, São Paulo, assim como qualquer outro estado, tem sempre um choque de cultura. E nesse choque de cultura, a minha experiência não valia de nada. então eu tive que trabalhar numa área totalmente diferente da minha, nessa área totalmente diferente da minha. Eu também trabalhei de auxiliar de cozinha, que na realidade era uma operacional, mas isso não me diminuiu, ao contrário, só me fez engrandecer. Quando eu entrei no movimento moradia, aí sim foi diferente. Eu tinha um endereço, então eu fui trabalhar em uma corretora de seguros e lá eu fiquei por 20 anos, de 98 até 2017. Nessa corretora eu tive a oportunidade, agarrei todas as oportunidades. Eu me aperfeiçoei, eu entrei em vários cursos e daí eu entrei como uma vendedora, saí como uma gerente comercial. E no movimento do Sem Teto, quando é que você entrou aí? Eu entrei no movimento Sem Teto em 1995. Como é que você chegou lá? Eu cheguei no movimento através de uma pessoa que me convidou para ir participar do movimento e para ela parar de encher o saco de tanto me convidar para ir, eu fui até lá, mas sem nenhuma expectativa, mas chegando lá, eu percebi que o meu individualismo, ou seja, tudo que eu pretendia para mim, o meu problema não era tão diferente do que estava lá. Então, eu vi que também tinha várias pessoas que tinham um problema tão ou maior que o meu ou menor, mas que a vida não se resumia simplesmente na minha vida, na minha necessidade. na fotografia que estava aparecendo antes de a gente iniciar o vídeo, você está no Largo Paissandu, não é? O Largo Paissandu é onde teve aquele desastre, não é? Olha, eu não entendi sua pergunta referente ao Largo Paissandu, só para informar, a ocupação Hilton Paiss não pertencia, nunca foi coordenada pelo MSTT, inclusive, eu nunca fui para os meus pés lá. Sim, sim, como a foto estava no Largo Paissandu e aquilo era uma ocupação, e eu ia perguntar se você sabe o destino daquela ocupação, aquele pessoal ficou acampado um tempão, não é? Isso, o pessoal ficou acampado um grande tempo, só que o que ocorre? Eles saíram de lá com o cadastro da prefeitura, alguns com o atendimento emergencial, alguns foram alugar a casa e estão hoje esperando, outros estão morando em locais e estão morando em casas alugadas, em hotéis, como estão se virando, mas ainda não tem nenhum atendimento definitivo da prefeitura. E qual é a ocupação que você pode contar para a gente que está agora aqui em São Paulo? Eu coordeno a ocupação 9 de julho, eu coordeno a ocupação Casarão, o MSTC coordeno, a ocupação Casarão, 9 de julho, a ocupação São Francisco, José do Tato e o Rio Branco, 47. E algumas demandas, que já são demandas de moradia definitiva. o movimento não lida só com ocupações, a gente disputa a cidade com a cidade inteira, com famílias que estão em base, que pagam aluguel, e coordenei o antigo Hotel Cambridge, que hoje é um projeto definitivo, que está em reforma, que é uma ocupação que está em reforma, que vai morar 121 famílias nos seus prédios ocupados. Paulo, eu não sei o que aconteceu aqui, mas está havendo um problema de agenda aqui, e tem um pessoal da Faculdade Rosário entrando aqui. Aí, até as 18h10, 18h20, pode ficar aqui? Pode ser? Você me desculpa, o pessoal que está me dizendo aqui que vai ter agora um reitor da Faculdade Rosário da Argentina que quer fazer uma reunião comigo. E o que você quer? Você quer sair? Não, eu fico aqui até as 18h, 18h10, tudo bem. Tudo bem. Pode ser, meu querido? Eu prometo que eu venho. Eu queria saber como, com quantas famílias está o movimento hoje? Olha, o movimento, ele é localizado em São Paulo só ou ele é nacional? Oi, nós estamos localizados em São Paulo e na Grande São Paulo, tá? A gente tem famílias que se organizam de toda São Paulo. E agora, a gente está com várias pessoas de outro, do estado de São Paulo, Campinas, Sumaré, de vários municípios de São Paulo pedindo para a gente fazer organização, não é? Então, o movimento moradia, ele é livre, só que a gente se organiza também, a gente se organiza também às 18h, a gente se organiza em bases, e essas bases em toda São Paulo, tá? Agora, nossas ocupações estão aqui no centro, mas a gente tem projetos também e famílias já assentadas em toda São Paulo. por exemplo, nós temos 3 mil famílias que já foram beneficiadas com suas casas próprias, né? Na Zona Leste, nós temos famílias com caça de crédito que comprou em outro estado, que comprou casa no interior, na área da Baixada, né? Da Baixada Santista, e aí, e temos as famílias que pagam aluguel, mas que estão nas reuniões e não moram em ocupação. Eu imagino a sua preocupação agora, né? Com o desemprego em massa que está havendo, não só pela crise econômica, mas também pela crise sanitária provocada pelo vírus, né? A quantidade de gente que está na rua, morador de rua, são famílias inteiras, que estão indo para a rua no desespero. Como é que você está vendo isso? Olha, Paulo, nós já tínhamos um déficit de morador em situação de rua de quase 30 mil pessoas, né? Mas com essa questão aí do desemprego, da questão aí realmente sanitária, da pandemia, muitas pessoas perderam seu emprego. O que eu tenho visto é muita gente que morava na região central, estão indo embora para os bairros periféricos, morar de favor, morar com parente, e indo embora. Agora, o que eu vi foi famílias que moram no Curtito, pagando o aluguel com a verba emergencial, vi muitas, né? Pagando pela metade, ainda estão segurando. E na rua, colhendo o que comer, porque o dinheiro da verba emergencial paga o aluguel e a comida eles vão para as filas dos bolsões do Pop Rua. Para quem não sabe, eu quero que vocês saibam que a população de Curtiço em São Paulo é a maior população, o maior número de gente em São Paulo vive em Curtiço, não vive em favela, vive em Curtiço. O que, do ponto de vista de alguns sociólogos, é pior do que viver em favela, porque é uma multa de gente em 10 metros quadrados, famílias inteiras vivendo num único cômodo. Às vezes, o Curtiço está num edifício, tem um único banheiro para várias famílias. Então, o maior drama de moradia de São Paulo é, com certeza, o pessoal que vive em Curtiço. Você concorda comigo? Justamente, Paulo. Concordo e justamente. Hoje, existe uma gama de uma especulação imobiliária, a especulação do aluguel, apartamentos de dois quartos sendo transformados em cubículos para poder fazer de coabitações com aluguel caríssimo. Realmente, nós temos uma população muito grande de pessoas que moram em situação de curtido. O que é o curtido? É a família que mora com mais 30 ou 40 famílias pagando aluguel em cubículos, com coabitações, com 5, 6 pessoas, dividindo uma mesma pia, dividindo o mesmo banheiro. inclusive, tem muitos que saem até para trabalhar cedo, sem tomar banho, porque a fila é imensa, senão ele se atrasa. E vive numa condição que é uma condição sanitária desumana e paga aluguel caríssimo. Enquanto nas nossas ocupações... Quanto que é o aluguel? Quanto que é o aluguel? Olha, tem aluguel de 700, 900 reais, inclusive tem uma outra coisa ruim que tem muitos que não aceitam a criança, o casal tem que ser sem filho ou então só aluga para sofrer. Veja aí a miséria desses 600 reais de emergência que o governo não consegue nem liberar, não dá para pagar aluguel, não curte isso. Não dá, não dá, não dá para pagar. E se paga o aluguel, não come, porque quem paga o aluguel não come, independente de ser a verba emergencial, seu aluguel próprio salário mínimo, né? Porque a pessoa que paga 900 reais num aluguel que tem dois, três filhos, como é que ela come? Ela não come, se paga o aluguel não come, então é muito, é muito precário nesse caso do sistema de habitação, a gente tinha que ter habitação como prioridade, porque no momento da pandemia, a primeira coisa que se fez foi dizer vai para casa, aí se não tem casa, vai para onde? E os que estão sendo reintegrados, vai para onde? Fica na rua? Quer dizer, a pandemia também tem seleção, só pega quem? A pandemia é só para uma certa gama, não é para todos, né? Então, a gente tem que ver, rever aí todos os conceitos, inclusive, da própria sociedade privil, não só do poder público, que sempre foram contra os movimentos, né? Quando a gente faz preocupação ao invés da população, ficar a nosso favor, tem muitos que a primeira coisa que fazem é chamar a política, e os prédios vazios desocupados é uma questão de saúde pública, porque a questão de saúde pública é um prédio que está fechado, ele é cheio de rato, de barata, de mosquito da dengue, do próprio bacilo de coque, da tuberculose, então, eu queria chamar atenção que já existem moradias, só precisa efetivamente ter uma gestão que pense que a moradia é um direito e não a moradia como mercadoria. É claro, moradia é um direito, como é o direito à vida, à alimentação, à educação, à assistência à saúde. Nós nunca tivemos na história do país uma política pública de habitação, nunca tivemos, nem nos governos populares, tiveram, assim, episódicos, vamos construir casa, então, chamavam aí as construtoras para construir casa. A única vez que nós tivemos uma política pública decente para atender à questão da habitação foi na gestão da Luísa Erundina aqui em São Paulo. Ela... Os mutirões, Os mutirões, aí dava material, dava engenharia, arquitetura, tudo. E a própria família construía. Construía sua casa, dava o título de propriedade do terreno, para a família construir sua casa dentro do tamanho daquilo que ela necessita, mas, de maneira geral, inclusive, eu costumava dizer que se essa gente que construiu, por exemplo, Minha Casa, Minha Vida, devia ser condenada a ir morar lá. Não é? Deixa eu explicar uma coisa, o Paulo. O programa Minha Casa, Minha Vida, ele foi um programa que teve seus acertos e seus erros, né? Como você falou, foi um programa que quem aderiu muito foram as construtoras, e tinha três fases nesse programa. O Minha Casa, Minha Vida, Entidades, que é aquela renda de zero a mil e oito centos, né? E tem o programa Minha Casa, Entidades, que é aquele do mercado, que é aquele do salário que a gente chama faixa um e meio, faixa dois, que é para a família que tem um salário acima desse corte aí de renda. O problema do Minha Casa, Minha Vida foi a construção em massa de muitas unidades habitacionais, mas é um programa muito bom, inclusive, que deveria ter sido aplicado em todo centro urbano e não em locais distantes. que é o maior erro do Minha Casa, Minha Vida, foi as grandes lebas em localidades distantes, onde não tinha outros equipamentos, porque a moradia não pode simplesmente ter uma caixa, onde a pessoa entra e sai. E houve um grande peso, teve também locais que você legou uma grande 3 mil, 4 mil pessoas que se você for contar, família, se for contar dois por vezes, multiplicar por 3 mil, no mínimo, 6 mil pessoas para um certo local sem nenhuma infraestrutura, sem ter escola, sem ter creche, sem ter posto de saúde, sem ter delegacia, sem ter comércio, sem ter ônibus. Então, tem que se pensar também que mesmo levando para algumas prefeituras pequenas, as prefeituras também não tinham esses equipamentos. Então, o grande erro do Minha Casa, Minha Vida foi a produção em locais isolados e deixando os centros urbanos. Devia ter feito isso em cada município. Isso. E deixar os centros urbanos que estão cheios de prédios vazios, desocupados, que poderia ter sido usados. Agora vamos... Tem um monte de perguntas aqui, gente querendo falar com você. Eu vou colocar... Olha aí, tem aqui a Vanessa Martina, é nossa editora, é a editora do Diálogo do Sul, é uma negra de periferia, e ela está aqui dizendo boa noite para você. Gostaria de saber da Carmen qual é o posicionamento dela sobre as manifestações de rua chamadas pela esquerda e que estão correndo no centro de São Paulo nos finais de semana e estão ocorrendo também em outras cidades. E dizer que nem toda manifestação, eu não entendi porque todo mundo gosta de dizer que uma manifestação é de direita, gosta de dar lado, gosta de dar lado para manifestação. Manifestação é popular, a pessoa tem o direito de manifestar. Todo mundo que estava na rua gritando fora Bolsonaro e antirracismo é de esquerda e nem tão pouco nem todo mundo que está lá gritando, apoiando Bolsonaro é de direita. É que cada um tem sua opinião. O que eu acho é que nós vivemos num país democrático e que a gente vive assomentado de perda de direita. Então, nós temos direito de ir para a rua, mas isso não significa que é a esquerda que está chamando. É a esquerda, é a direita, é o lado, é o centro, é a costa. A gente tem que entender que a manifestação é um direito pessoal, é um direito de todos que estão insatisfeitos com qualquer regime. Então, o André Ribeiro quer saber de você o que mudou nas ocupações com a violaria de Bolsonaro em 2018. Olha, o que mudou com as ocupações não é o que mudou, é o que já sempre já acontecia que era velado e não vinha muito à tona. É que sempre nós tivemos as perdas de direitos nas ocupações a gente conseguia com algumas secretarias ainda fazer negociações de dinheiro do governo federal para efetivar programas. E o que ocorre é que tem um grande corte, mas que começou lá atrás com o Michel Temer quando ele ao assumir interinamente o cargo de não-presidente de golpista ele tira por 20 anos direito da moradia da educação da saúde. Então, começa lá atrás já um golpista que já vinha já preparando o terreno para o Bolsonaro assumir. E o Bolsonaro foi bem explícito. É, não dou, não dou, não tenho, não tenho, né? E aí a gente vê que a ocupação é a questão do governo e já tem também aquela lei, né? Que o próprio Sérgio Moro disse que os movimentos sociais de criminalizar os movimentos sociais. Então, o que muda com o Bolsonaro é efetivamente, bem claramente, sem relação alguma, a criminalização dos movimentos sociais. Olha, a Lúcia Mari Ramos quer saber quanto tempo, em média, uma ocupação leva para conseguir conquistar as casas do local ocupado? A luta pela moradia, pela moradia, ela é infinita, tem ocupações que tem 20 anos sem nenhuma resolução, tem muita coisa sem nenhuma resolução há muitos anos. O programa de moradia é o programa que menos tem, que menos se faz moradia, ninguém acaba com o BF, então, não é só as ocupações, é o quanto tempo leva a população para ter uma moradia. Tem gente que desde que nasceu paga aluguel, né? Então, o problema todo é esse. Nós não temos efetivamente governantes preocupados em efetivamente ter programas de moradia. Aqui, o Luiz Lônia, caríssima Carmen, como você imagina um programa de habitação que realmente atinja a todos. O programa de habitação que a gente imagina e que a gente já levou proposta clara é a habitação inclusiva, inclusive locação social onde tem a participação do privado, do público e do popular. E também a volta da autogestão, né? E a gente não ter esse corte de renda, porque muitas vezes dentro de uma casa tem dois, três que trabalham. Então, somando, se o salário mínimo no Brasil é R$ 1.045, se tem três trabalhando, dá R$ 3.000. Então, tem que acabar com esse corte de renda. Nós temos que propagar moradias que sejam acessíveis a todos. O salário mínimo devia ser pelo menos de R$ 4.000 para poder sustentar uma família de três. E aí você vê, você tem um salário mínimo que para poder você ter o melhor, você tem que botar todo mundo dentro de sua casa para trabalhar e ainda tem corte, porque só pode efetivar moradia de baixa renda se você ganhar até R$ 1.800. Nós não temos casa, não somos miseráveis. Me diz uma coisa, quanto é que é esse negócio do aluguel social? O aluguel social são programas que você vê, temos aí vários exemplos, tem alguns funcionando de quanto é. Não, nós não temos. Aqui no Brasil a gente não tem efetivamente uma política de programas de locação social. Está se empregando, nós temos assim o mínimo que são alguns programas da própria Coab, que, por exemplo, são partes lineares, como o Parque do Gato, larias, e o mínimo que se paga ali é R$ 70,00, né, mensal. E mais forte, o programa de locação social, você não detém a propriedade, você vai morar por anos, por anos a fio, né, e aí você, de tempos em tempos, vai sendo chamado para poder verificar qual a sua situação, se já melhorou, se já pode passar para um programa melhor. Então, o locação social seria a saída instantânea para as moradias aqui em São Paulo ou até mesmo em todo o Estado brasileiro. Gente, esse é o milagre, falam aí do milagre brasileiro, né, esse é o milagre brasileiro. Como é que o povo sobrevive com salário mínimo pagando aluguel de cortiço de R$ 700,00, de R$ 700,00, de R$ 800,00. Esse é o milagre brasileiro, para as pessoas sobreviverem dentro desse regime, dentro desse modelo econômico, né? Tem aqui a pergunta... Verdadeiramente, Paulo? Tem outra coisa. Deixa eu perguntar aqui, o Gabriel pergunta para você. Como tem sido a luta contra o coronavírus dentro das ocupações? É, Gabriel, a gente sempre foi preventivo. Já ressaltei atrás que quando a gente ocupa um prédio, a gente faz uma limpeza geral, né? E dentro das nossas ocupações, as características geralmente são indígenas. Então, quando nós começamos a ter os primeiros indícios, a primeira morte em março do Covid, aqui em São Paulo, a primeira providência foi cessar reuniões, assembleias, visitações, paramos com todas as atividades, nossos almoços, nossas atividades culturais, e aí a gente implantou álcool nas portarias, álcool em gel, estamos implantando pias para quem entra, está e lavar as mãos e a conscientização. Agora, o nosso maior problema foi a questão do desemprego. Muitas das nossas famílias são autônomas, né? São as que estão na linha de frente e logo que o primeiro afeto é o do desemprego. Então, a gente criou o Comitê Popular de Combate à Fome, de Combate ao Covid, e nós estamos aí com alguns parceiros, algumas parcerias, distribuindo cesta básica, distribuindo alimentos, para que as pessoas, pelo menos, não fiquem muito desesperadas. E nós entramos aí em vários programas, e um deles é do trabalho e costureira. Estamos aí nas EPEC, aqui em São Paulo, no Fundo Social, inclusive, costurando máquinas, dando trabalho aí para mais de 50 pessoas. Então, o movimento sempre procurou se aliar, trabalhar em rede. E essa rede tem nos ajudado e muito. Então, diz aqui... Inclusive, desculpa, Paulo, inclusive com vacinação em massa, junto com a UBS, aqui nossa, a UBS, a unidade de saúde aqui nossa, é onde a gente é... Onde a gente fez a vacinação em massa, né? A vacinação em massa, a gente vacinou cerca de 2 mil pessoas, tá? Vacina contra a gripe, HN-1. Então, olha... Aqui, vocês temem serem enquadrados como terroristas por esses canalhas que ocupam o governo? Esse rapaz tá bravo, não é? Nenhum cidadão está livre de ser denominado terrorista nesse governo. Inclusive, a gente vai falar do Rafael Braga, a gente vai falar antes da pandemia, de várias outras atividades, as movimentações espaciatas antifascistas. A gente já teve uma lei que, infelizmente, foi deturbada, usada contra nós, que foi criada no governo da presidenta Dilma, né? Essa lei aí que era pra prevenção aí dos estádios, da Copa do Mundo, se voltou contra nós. Nós já somos taxados terroristas desde lá atrás, né? Então, nenhum cidadão está livre de ser taxado de terrorista. Se falar demais, se denunciar demais, é isso que o Brasil faz, né? É a ditadura, é a ditadura da lei, né? Ele usa a lei não pra nos proteger, mas sim para nos afetar diretamente. A Nogila Brandini, como você vê a mídia independente e a grande mídia hoje, né? Isso aqui até... Eu quero até ampliar sobre isso, porque está dentro da minha área, né? É isso, está dentro da sua área, é verdade, Paulo. Bem, Paulo, eu posso responder... Tanto a mídia como a justiça foram criadas para proteger a propriedade, propriedade deles, né? E eles nunca se preocuparam com a propriedade dos outros, nunca fizeram políticas públicas para dar teto para toda a população. O Estado tem que atender a população. Então, o que você pode esperar da mídia? A mídia criminaliza o movimento da Carta. E nós vivemos uma mídia, a mídia oficial é uma mídia de amedrontamento, né? Nós temos um governo que utiliza a comunicação para amedrontar. Um governo de medo, a imprensa não é diferente. Agora, a mídia independente ela veio realmente para desmentir o que a mídia oficial muitas vezes comete de injúrias, né? Hoje, nós temos essa ferramenta que é a mídia independente, que onde muitas vezes a mídia oficial fala algo, a gente está aqui com a mídia independente para desmentir, né? Então, a comunicação hoje passa para nós ser a maior ferramenta que nós temos, né? É uma ferramenta que a gente também tem que saber usar, mas saber usar com sabedoria para não ser uma mídia também tendenciosa. Nós temos que evitar as intenções, né? Então, aqui a Pamela Burgosa, ela quer saber como que a gente vê essa flexibilização aqui em São Paulo. O governo está anunciando a linha está abrindo para mover a economia, está abrindo o poder, dentro de um certo protocolo que a gente viu, a gente viu, por exemplo, nos ônibus, protocolo nenhum funcionou, né? A ideia deles aí, vamos, o ônibus tem que andar só com as pessoas sentadas, mas quem que controla? Todos os ônibus, metrôs, todo mundo se contaminando, mesmo quando não havia pandemia, né? Nunca aqui houve uma preocupação tão pouco de encarar o transporte como um direito, como é o direito à habitação, quem vive num centro urbano tem também o transporte como direito, é um dever do Estado. E, quando houve um tempo que a gente tinha isso escrito no ônibus, você lembra? Olha, eu vejo essa liberação aí da abertura de vários comércios com muita preocupação. primeiro que nós São Paulo é vários países, o tamanho de vários países aí que já combateram o Covid. Nós não vamos conseguir, muito pelo contrário, nós não temos prevenção, porque para se combater, pelo menos se tentar se liberar, aí, São Paulo deveria fazer, ao invés, os ônibus, como você citou, não funcionou, ninguém está vendo mais ninguém limpando ônibus, é muita gente junto, né? Então, não vai combater. E aí, se nós fizéssemos um trabalho de testagem, preventivo, né? Ou então, higienização nas ruas, eu acho engraçado que muitas vezes, quando a gente estava acampado na rua, a prefeitura vinha com seus caminhões pegar jato de água, né? Dizendo que estava lavando essa alçada, por que não? Pegar jato de água com sabão e lavar as ruas, né? Pelo menos duas vezes por dia, né? Fazer um trabalho, já que a gente não tem teste, porque teste não é para trabalhador de menor renda, pelo menos, de fato, lavar as ruas, né? Fazer higienização. Então, eu tenho muita preocupação com essa flexibilização dos comércios de São Paulo. São Paulo estava vindo numa linha dura, mas eu acho que o governador deve ter sido questionado pelo prefeito. Quem viu hoje? O centro de Campinas parecia um carnaval, né? De muita gente. Engraçado, ninguém tem dinheiro, diz que está sem dinheiro, mas todo mundo quer passear em loja, quer fazer compra em loja, eu não estou entendendo, né? Todo mundo quer entrar em shopping, shopping para quê, gente? Você vai em shopping, comprar roupa para morrer com a roupa nova? Praia de Paulistano é shopping sempre, vai passear, vai paquerar. Mas se não tem testagem, se tiver testagem para quem está entrando e os funcionários? É. É, então, eu vejo com muita preocupação, eu acho incoerente, né? Mas, a gente não é gestor, o gestor que se responsabiliza, né? Então, Carmen, o Vinícius Mandito quer saber como você vê a nossa justiça? Ainda vale a máxima de que a justiça tarda, mas não falha? Infelizmente, eu vejo a justiça não sentindo o seu papel, né? Os defensores dessa justiça acertemam, muitos acertemam, né? Mas, convenciam... Oi? Ficou muda? Fala, Fala, Carmen. Como poderio aí, né? A gente usa a gente tem governantes que usam a sua autonomia. Desculpa, conseguiram me ouvir? Então, os governos não têm força de amedrontamento até o STF amedrontado, né? É muita ameaça, é muita loucura, é gente na porta dizendo é uma falta de respeito, essa sim deveria ser chamada de terrorista, ameaçando matar ministro, de STF, né? Porque é loira, porque é branca. Será que se fosse uma negra, fosse eu, fosse na porta do STF dizer que ia ameaçar, cá o ministro do STF eu não já estaria presa, né? Então, é muita, a gente vê assim com discreto, quem deveria nos proteger, eu, sinceramente, eu não tenho confiança. E não só da justiça, mas outras instituições também, né? Quem é que não tem medo hoje da polícia militar? verão? a Luma Querentini, essa aqui é séria, viu? Você, Carmen, hoje nas periferias, a imagem de Jair Bolsonaro perdeu força ou ainda existe essa ligação popular com esse canastrão? estão altos e baixos, por exemplo, o povo que tem menos informação que está aí nas perifas, não só nas perifas, mas tem muita gente que é desinformada, tem esse homem muitas vezes como mito, quando disse, anunciou que estava dando a verba emergencial, está dando nada, isso é direito todo cidadão brasileiro, todo cidadão, no mundo inteiro, quando acontece uma casa de calamidade de pandemia, os governantes têm obrigação de autossustentar seus cidadãos, isso é direito, isso é direito, isso é lei, então, são essas motivações que deixam as pessoas ignorantes, a ignorância, aflorar e acreditar que esse homem, então as pessoas que menos têm informação, sempre vão achar que o mito está dando, ah, Bolsonaro me deu, ele liberou 600 reais, liberou nada, povo, isso é nosso direito, em estado de calamidade, todo governante tem obrigação de autossustentar seus cidadãos. É, aí, eles deram um trilhão para os bancos, né, e não tem 600 reais, porque, inclusive, nem é, não é todo mundo que está recebendo esses 600 reais, que não paga aluguel de um quarto de cortiço, isso é uma miséria, é uma afronta à dignidade humana, né, o que eles estão fazendo, assim, como se fosse uma esmola, isso não é assim. é direito constitucional, né, agora, nós temos, Paulo, 32 milhões de invisíveis que não tem celular, que não tem CPF, né, aí, por que será que não tem CPF? Por que não tem um título de eleitor em dia? Então, qual é o papel do TRE? Qual é esse papel? É só trabalhar em época de eleição? O papel do TRE é orientar seus cidadãos, de fato, para que é possível eleitor, serve? Olha aí, André Ribeiro está elogiando você, essa grande mulher. Carmen, Luana Alckmin Fradique, hoje nós, pretas, temos mais medo da polícia do que de traficante? Olha, eu tenho medo dos dois, eu tenho medo dos dois, tá? Eu não tenho medo nem mais de um, nem mais de, nem menos de outro. Eu tenho medo dos dois, porque os dois estão para seus interesses próprios, né? Existem pessoas diferentes, mas a pessoa que está indo tem nada contra, não me interessa a vida dessas pessoas, mas eu tenho medo dos dois, essa é uma comparação que eu não quero fazer. Existem pessoas boas e pessoas ruins. E, Luana, o seguinte, só existe o tráfico porque existe o policial. Se os dois não estão coniventes, se os dois não são cúmplices, não acontece nada, não existe tráfico. Entendeu? Aí não há diferença quando a PM se associa com os bandidos. E não é só a PM, política civil também e políticos e todo mundo aí associado ao crime. Vê as coisas que estão aparecendo agora lá no Rio de Janeiro, né? Aí o clã, Bolsonaro, o envolvimento com os milicianos, é tudo PM. PM que foi expulso da corporação vai fazer milícia e junta outros PM com os bandidos da região. Assim que funciona. Você não pratica, você não trafica sem a conivência da polícia. Não existe isso. Então, é igual ter medo da polícia e ter medo do trafico porque são a mesmíssima coisa. Não é, Carmen? É, a gente tem que ter seguir a nossa índole, né? Para ser um bom cidadão, a gente tem que ser considerador de leis, a gente tem que entender que tem direito, mas que também a gente tem deveres. Olha aí, você acha que a juventude hoje está ficando mais engajada? pelas lutas sociais? Olha, existe uma parte da juventude que sim, mas ainda a gente tem a juventude alienada, a juventude que sempre sonhou e tem roupa de marca, pele de marca, hoje é carro, é moto, a gente tem uma boa parte da juventude, principalmente que estão nas faculdades, que é engajada nas lutas, mas isso não é nem mais nem menos, é aqueles que vão a gente tem aí os levantes, são os vários levantes em que a juventude está presente. O povo sem medo, o levante popular da juventude. Isso. Não só eles, tem vários levantes, tem jovens discutindo o meio ambiente. A juventude do MST, vocês têm aí também uma juventude? Claro, claro, temos, todos os votos, a gente tem jovens. Como é que funciona a juventude organizada no teu movimento pela moradia? A juventude organizada pela moradia, eles participam das conferências da juventude, dos conselhos de juventude, participam efetivamente da luta pela moradia, assim, porque a gente tem que dar devolutiva das nossas reuniões, porque é que os pais estão em reunião, então tem que dar para os jovens, mas a gente é difícil lidar com juventude porque a juventude quer viver esse é o momento, Paulo, né? A gente tem que também deixar a juventude viver esse momento. Carmen, ilegal da preta foi uma tentativa de intimidação das lutas sociais? Claro, foi uma criminalização, né? A criminalização para me atingir, né? Então, atingiu a toda a minha família, né? Então, é criminalização mesmo pela luta, tá? É criminalização porque o que ocorre? Nada do que nos atingir não é verdade. Você já teve presa, né? Não, eu nunca tive presa. Nunca teve presa? Eu fiquei foragida. Fiquei procurada, foragida. Ah, eu não cheguei a ser presa. Fiquei em exílio. Ficou no exílio aonde? no interior? Não, não, por aqui, em vários locais, em vários aparelhos. Você é daquela época, você não pode falar nada. Você não pode abrir a boca, né? Você já falei em aparelhos, acabou, morreu. Você queria, me disse que tem compromisso depois das 18? Já são 18 e 17. É, eu já vou sair, Paulo, que a universidade já está me aguardando. mas aí, Paulo, eu peço desculpa que eu queria ir até responder a pergunta de todos, mas a gente pode marcar um outro dia, tá? Eu estarei em condição. Aqueles que ainda têm perguntas, você pode fazer e me mandar que eu eu entro, eu respondo, tá certo? Tá certo, olha, muito obrigado pela sua disposição. Eu que agradeço, eu que agradeço. E olha, essa aqui é uma trincheira que está totalmente à sua disposição. Traz para o pessoal aqui que a gente bota no ar, conversamos com eles, tá bom? Obrigada, Paulo, obrigado. Grande abraço pessoal aí. Viu, gente? É isso, não é? Que coisa boa, não é? Coisa boa a gente ver essa disposição de luta do nosso povo. Os povos não se entregam, não é? Por isso que eu vivo dizendo, não é? Porque é só o povo salva. Nós vamos derrubar esse governo, não é? Com esse povo aí, esse povo maravilhoso, tá bom? Vocês querem ainda conversar alguma coisa comigo, mas eu acho que é melhor a gente terminar mesmo que já foi, vamos ficar com a lembrança da carne, esquece eu aqui, fica com a lembrança da carne, que é uma guerreira do povo brasileiro, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.